Na pista do meu trabalho vou com todos os atos meus A gasolina é a fé, os versos são os pneus A esperança, o transporte, o meu motorista é Deus E aos seus trabalhos e meus, hoje a noite se encanta O rap ainda é o produto da cabeça de quem canta Que a voz atira do povo pelo canal da garganta Pra plateia que se encanta eu vim igual ao major Sem tentativa pequena o meu esforço é maior Cantar bem é muito bom, mas cantar bem é melhor Sem nada trazer de cor, provo que a cabeça cria Continua no trabalho que o colega inicia Sem saber até aonde vai a nossa cantoria Sem usar cacofania como um vaqueiro que apoia Se Deus dá a proteção e se essa plateia me apoia Eu sei que o povo me apoia em cada estrofe que vem A noite dá muitos néguas e eu vou voar mais de cem Por cima de paus e pedras para voltar a cantar bem Sei que a plateia que tem vai perceber nossa trilha Vai decorar cada moto e vai recitar a cestilha Que quem nasceu pra brilhar até escondido brilha Eu vou buscar a maravilha do lugar que não me movo Quem me botou na cadeira pra cantar assunto novo Não me deixa dormir antes que o sono chegue no povo Na cadeira que eu me movo Nas lutas que eu vou fazendo Com você assim lutando do tanto que eu tô querendo O céu me perdeu você acha e se torna eu limer Eu com você me entendo porque sempre fui assim O princípio de um trabalho não sai uma estrofe ruim E imagine mais tarde cantando o cosmo do fim Nosso trabalho é assim pra seguir no dia a dia Cantando o que o povo gosta sem mudar a pornografia É pra não perder a graça da graça da poesia Eu na sua parceria eu vou mais hoje um show de bola Você é aluno e também ensino na mesma escola E a festa vai sempre ao povo pra poesia e a viola Essa noite é a escola onde se ensina repete Eu não comecei gelado, você já começou quente Nem a água gelada apagar a parede da gente Eu já preparei a mente como qualquer um maído Você na arte poeta desvenda todo o segredo Quem tem de mostrar o bom não pode esconder nem cedo No simples tocar de dedo no mundo misterioso Eu acho que é real no planeta do perigoso Nem você nasceu pra frouxo, nem eu pra ser preguiçor O tempo é maravilhoso por nossa dupla escrito Embora que a gente passe num lugar desconhecido Deus é tão bom que não deixa a gente voar perdido Você não vai sem sentido, nem eu sem pregar mensagem A gente começa lento, depois aumenta a rodagem Até quebrar o ponteiro da nossa quilômetro Sei que você tem mensagem como tem no conteúdo Vamos melhorar de tática, de trabalho e de estudo Que é nosso objetivo, mostrar o melhor de tudo Você exibindo estudo, na mesma prática eu ataco Você destacando a arte, a mesma arte eu destaco Eu não nasci pra ser besta e nem você pra ser vago Se for preciso eu lhe ataco, quando você me atacar Mas vai depender do tema que a plateia mandar Porque cantar é a arte que a gente sabe mostrar Com você só vou brigar, assisto de briga comum Porque brigar sem motivo, eu acho coisa incomum Só dou o primeiro rumo, depois de receber o rumo Faça repente incomum na estrada do repente E oculte a estrada inteira, quando chegar na tangente Que se você deixa a brecha, eu passo na sua frente Você montando repente, eu montando na linha A sua metralhadora, derrumba a casa todinha Em mim na baladeira velha, ainda mata a rolinha Vai ser a noite todinha, um trabalho sem complôs Eu me acertando primeiro, você buscando depois E a fé que dá poesia, vem aquecer todos os dois Sempre há seus amigos com dois Você que não nasceu louco Atrás me encontraram muito Vai tentando um pouco a pouco E a minha chibanca cega ainda ronca outro dor E a minha chibanca cega ainda ronca outro A minha chibanca cega ainda ronca outro Amém. Amém. Aí, Geraldão. Prazer rever. Amém. 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 O promovente Matilson chegou no teu abrazido, já descrevesse o Brasil do que vinha acontecendo, e a gente vai dizer coisas que o povo nem tá sabendo. Amém. 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 Tem mais água pra encher uma cabaça Aqui sede ninguém passa porque Deus já cataloga Mas ainda tem protestos que o pessoal não prorroga E a droga que vicia transforma a vida na droga Nosso país que se afoga em problemas sociais Tem uns 300 bilhões de reservas caminhais Mas a nossa economia não tá tão forte demais Leia as páginas dos jornais, notícia pra cada lado Por causa das CPIs já prenderam o deputado E o negro Joaquim Barbosa está sendo ameaçado Genuíno está trancado por arbitrariedade O ministro do Supremo me fez a sua vontade Quem pediu a paz pro povo hoje está por trás da grade Já tem muita tua cidade de alguém matando alguém Aqui Ricardo Copinho não se encontra muito bem Quem do Ceará se pegou e não está lá bem também Foi levado pro Valenjo, a Quintão Pequenino Invernado foi morto agora pelo destino assassino Agora virou mania e eles tão matando o menino O Brasil tá sem destino, eu vejo em cada canal O Brasil tá sem destino, eu vejo em cada canal Muita coisa a gente vê Marina saiu do verde e foi pra UBSP Fazer a do Mar do Campos inventar não sei o que Eu vi até na TV, passou na televisão Eu vi até na TV, passou na televisão O Brasil tá sem destino, eu vejo em cada違う Caminho Todo mundo está de olho Na seleção canarinho Robinho ficou de fora Mas nem mais entrou todinho Só não ouvi Ronaldinho pra ganhar sua coroa Iniciu com TV Plasma Preso igual qualquer pessoa Atrás por detrás da grada E o peste tem vida boa Continuamos em aparte do Pueblo Música 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 Diga-se eu um aviso da fé Música 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 Diga-se eu um aviso da festa que continua Música Que a gente voa da terra e coloca fogo na lua Que se foca com a corda você vai perder a sua Música Música Entre os câmaras entre a crua pra entrar em muitas rinhas Música Canta geograficamente as nossas áreas todinhas Só enfrenta quem é sábio e eu sei umas besteirinhas Você também dentro das linhas conhece e manda confronto Pois quem sabe de metáfora, de pérdula, vindo e polo Pode montar sua história e que a minha eu vou vencimando No meu trabalho eu desculpo em plena essa sexta-feira Pra gravação sair linda, pra o DVD ser primeira Peço uma salva de palmas pra o Mar de Ismael Pereira A plateia verdadeira soltando riso me abraça Deu-me uma salva de palmas pra melhorar minha taça E se não bater pra você a festa fica sem graça Você nasceu pra ter raça e assim seu trabalho cresce Se inscrever recita bem e no improviso aparece É tão malandro de um jeito que até sem ser aparece Eu sei que você merece o povo pelo Nicol O ponto é mais que os monatos e supera Jorge Benjó Mas é fazendo repente que seu talento é maior Você é o meu pajão assim que o tempo se resina Na viola se encosta com o repente se blinda Você também compõe música, só não quis vender aí Sua história é muito linda no nordeste brasileiro Supera expectativa, dá exemplo ao companheiro E assina o seu nome acima de quem assinou primeiro Desse são tão verdadeiro Eu não vejo um desacordo Pra plateia lhe assisti Madilson fez um acordo Um preto de alma branca Um magro universo bom Numa festa sem acordo que a gente não fez a folha É um moreno, outro branco, um com boi, outro sem boi Quem escolheu nossa dupla não se perdeu na escolha Pra que a gente se recolha muito bem no DVD Não precisamos de armas, só dos talentos Porque você confiando em mim e eu apostando em você Você é grande porque eu não vou ser milionário Desclassifica piada, supera algum comentário Transforma a visão de poucos que querem fazer de otário Despeçando o comentário você é um pierro Não quer nunca ser palhaço Quer ser artista no show Você nasceu pra ser o único Quem tentou, não copiou Você é forte no show É o melhor do que Rasputin Briga sem usar espada Salta sem ter casculim Viaja além das estrelas De sair perto de mim Você é espadachim E que tenho sempre um motivo Quando você falecer Se eu ainda estiver vivo Fazer o robô com o seu cérebro Vai ser meu óbvio Você é negativo Um boeta muito esperto E sua áudia brilha tanto Pra seu céu ficar aberto Que o brilho que lhe dá luz Clareia quem chega perto Você supera o deserto Do jeito como um tomaregue Na onda da sua nete Não consenço quem navegue Quem correu é atrás de ti Morre mas nunca consegue Você não se faz entregue Pra poeta do ruim E sua fonte é tão profunda Como Deus me disse assim Nenhuma máquina Nenhuma máquina Escavando consegue Chegar no fim Você sem merecer Não preciso cantar Meu conteúdo Ao invés de falar Vou ficar mudo E esquecer o que tenho Vou dizer Ao invés de subir Eu vou descer E vou parar de correr Na rodovia E ao invés de arrochar Na poesia Eu vou cantar Projando o improviso Pra bater em você Eu não preciso Na metade da minha Chegando Nessa arte meu mundo Eu só destaco Que acabei de invadir o seu terreno Você acha que é grande e é pequeno Você pensa que é forte mas é fraco Faz um verso mas tem muito buraco Não consegue acertar na frotaria Por você não ganhando teoria Mas por mim eu me responsabilizo Pra contar com você Eu não preciso da metade da minha Você não é poeta Copuná que garante o seu nome da viola O pior dos alunos da escola Ninguém sabe de qual que se dá Eu estou feito um guia Pra guiar quem está Você é a minha companhia E você tá feito um cego Sem um guia Sem olhar nem o teto Nem o piso Já batei em você Eu não preciso da metade da minha Eu consigo vencer serra e montanha Decorar o corão e evangelho Você pensa que é novo mas é velho Você acha que bate mas apanha Tá correndo mas não me acompanha Se perdendo na minha vergonha E no cérebro que a minha mente cria Não tem falha também no improviso Pra cantar com você Eu não preciso da metade da minha A minha maioria Pra ouvir meu sendo pro povo vem Pra saber de noos dois que tem valor Eu estou igualmente um professor, você tá igualmente um Zé Linguem Se quiser cantar certo e canta bem, passe um ano na minha parceria Ou então peça, peça Zé Maria e beba água na fonte de Narciso Eu batei em você, eu só preciso da metade da minha canção Estou ouvindo a plateia mais fiel, de dizer nessa frase mais completa Que a crise do França é mais poeta e é muito mais jovem que Ismael Sou igual uma onça ou cascavel esperando você numa travessia Ou sentando com raiva ou fome minha, cascavel dá o pote, escondo guiso Pra cantar com você eu não preciso da metade da minha canção Me tornei de repente, rei da trova, ninguém tira casquinha onde passo Coloquei oliveira no cancaço, coloquei se virindo numa cova Juntei o vanil do Vila Nova e acabei do libuli da Bahia Demorou a chegar, mas esse é o dia, você vai apanhar de ficar liso Eu batei em você, eu só preciso da metade da minha canção Eu batei em você, eu só preciso da metade da minha canção Fui herói, entre os heróis cantava bem e dançava Fui herói, entre os heróis cantava bem e dançava Na roça que eu trabalhava, não cansava os mocotóis Hoje canto, canso a voz, vou dançar e perco passo Vou pegar queda de braço, tremo o corpo, a pele esfria Eu fui, eu fiz, eu podia, não tô, não posso e nem faço Eu já fui o principal para o clima pintoresco Melhor de carnavalesco, foi o rei de carnaval Já não vou salto, mortal de pedra pra um espaço Ontem sem até palhaço, a minha feição sorria Eu era, eu fiz, eu podia, não sou da posse nem faço Eu era, na época, diga, um sujeito de talento Montava burro em jumento e procurava a rapaiga Hoje com dor na bexiga, no estômago e no meu braço Na perna e no meu cachaço e ainda eu sofro de azia Eu fui, eu fiz, eu fazia, não tô, não posso e nem faço O meu olho era lanterna que iluminava distante Pra briga eu era um gigante, não perdi uma paderna Mas tô com câimbra na perna e real batismo no braço Quem parecia de aço tá virando porcaria Eu era, eu fiz, eu podia, não sou da posse nem faço Mas tô com câimbra na perna e real batismo no braço Feito uma fera ferida Eu era sim uma fera No tempo que assim eu era Tinha tudo em minha vida Feito um leão na mordida Feito um urso no abraço E agora eu tô um bagaço E era o que menos queria Eu fui ouvir, eu podia Não sou, não posso e nem faz Meu coração só tem mágoa A vida não tem mais graça Antes bebia cachaça Mas hoje eu só bebo água Minha velhice deságua Nas ondas do meu sargaço Já não sou mais o Picasso Com os quadros que fazia Eu era, eu fiz, eu podia Não sou, não posso e nem faz Quando o meu meu dava prova De bom sem ter diferença De bom sem ter diferença Eu distante da doença E o pé distante da cova Pegava uma nega nova Deixava só o cangaço E agora eu tô uma massa E me dai a vizindaria Eu fui, eu fiz, eu podia Não sou, não posso e nem faz Por muitas fases suaves Eu passei por muitos anos Já fui o Roberto Borlanos Já fui o Roberto Borlanos Dando sucesso pra o Chaves Já não faço mais conclaves Na mídia pra ter espaço Que se tivesse num bagaço Eu nunca imaginaria Eu fui, eu fiz, eu podia Não sou, não posso e nem faz Lembro quando o rapazote Tinha saúde sobrando E eu saia namorando Feio com jumento de lote Tinha voz de pavarote Eu tinha o peito de aço E agora eu tenho o cansaço A voz não sai nem chia Eu fui, eu fiz, eu podia Não sou, não posso e nem faz Eu já fui chanceler Já fui cheio de mulheres Lindas como Carla Pérez Que não é uma qualquer Hoje eu escuto mulher Dizendo de outro caço Eu só lhe dou um abraço Por uma aposentadoria Eu fui, eu fiz, eu podia Não sou, não posso e nem faz Não sou, não posso e Amém. Até ninguém improvisa, a ciência também chega e a filosofia griega, a história suaviza. Quem faz direito precisa estudar filosofia. Já se precisa um dia de certa tema com fé e a filosofia é ciência e sabedoria. Filosofia em comum é livro de Márcio Yuri, que fala que há quem cune morte de jeito nenhum. E diz que a soberba é um pecado que distancia a obra e a dinastia dos homens de muita fé. A filosofia é ciência e sabedoria. É o que a gente revela depois de tanto saber Que ele até sossegue na sua história bela. Aristóteles falou dela que era quem mais sabia. E voando a loteria ninguém chegava de pé. A filosofia é ciência e sabedoria. Eu cresci meio mimeto com a Grécia de Mesócrates, com o Platão junto de Sócrates e com o Taler de Mileto. Com o Augusto dos Sonetos, Castro Alves da Bahia. Por aí a gente cria expectativa até a filosofia é ciência e sabedoria. 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 Ela chega na memória de qualquer um tão feliz. A filosofia é ciência e sabedoria. Arquimedes no segundo disso e provocando arroio Dá-me um ponto de apoio que alavancarei o mundo Com o sentimento profundo ela tem na nostalgia Mas surge da alegria e em tudo ela bota o pé A filosofia é ciência e sabedoria Tô pensando que eu possa colocar fé Quando eu vou beber café, a xícara não sai do canto Quando for jantar, não janto, um feijão vai pra panela E seu bebê pensando nela, segue os bares da cidade Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta da Com moral e a razão, chance sempre haverá É o coração me dar e eu lhe dei meu coração Na minha televisão é quem mais enfeita a tela Porque na minha novela é minha celebridade Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta Eu não conheço ninguém, há quem chega e quem me trose Começo com uma dose, termino bebendo cem Se alguém perguntar por quem eu bebo cana amarela Eu respondo por aquela que foi o cara a metade Vivo, sentindo, saudade da mulher que eu gosto dela Ela faz os meus pedidos pelos momentos Ela tem os infindos, ela tem os brincos lindos Ela tem os brincos lindos, enfeitando os seus ouvidos Tem os cabelos compridos, corpo que no meu se atrela Acho que Deus não pincela outra dessa qualidade Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta Estou feito um sofredor pra morrer esta semana Meu livro agora é a cana que tem muito mais sabor Meu bom agora é a dor, meu quarto agora é a cela Já tô pra pedir a vela e o caixão da caridade Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta dela Liberando a cada instante, assim minha vida eu tanjo É que ela é o meu anjo e eu virei seu amante Mas o mais interessante entre eu e minha bela É que minha cinderela só tem quinze de idade Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta dela Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta dela Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta dela Lembrando um romance antigo Que construí no passado Fico tão atordoado que nem o meu nome digo Andar sem ela comigo é a dor que me fragela E dormir sem sua costela é minha infelicidade Vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta dela Entre a gente tem futuro e um presente que segura Ela por minha amor jura, por ela um amor eu juro Se por dentro o corpo é puro, por fora não tem mais ela E eu acho que o outro não mela da minha cara Metade, vivo, sentindo, saudade da mulher que gosta dela Quanta, Chico Xavier, se aproximando do ambiente Vindo artista, bem-vindo, meu prazer Seja bem-vindo, meu prazer Seja bem-vindo, meu prazer Seja bem-vindo, meu prazer reencontrado E obrigado pela divulgação Que você fez com a entidade na casa E obrigado pela divulgação E obrigado pela divulgação Para ter de amor só uma noite Sou capaz de lhe dar a minha vida Porque ela é a deusa preferida Pra quem tem braço, pra quem meu corpo acorde Para dele eu jurei até ter a noite Mas tá muito difícil de ganhar E no dia que eu lhe conquistar Vou fazer o meu corpo entrar no dela Uma noite de amor sendo com ela Vá no resto da vida sem ela A mulher que eu aceito pode vir Que eu pretendo sentir o seu calor Se eu ganhar esta noite de amor Já é tudo que eu quero conseguir Nunca mais vou querer me enxerir E no forró no bordel e nem no bar Nem tampouco que a boca que a beijar Que eu não beijo ninguém pensando nela Uma noite de amor se for com ela Vai no resto da vida sem a mão Para a tela eu já fiz até apelos Só que ela não vê tudo que eu faço Não procura ganhar os meus abraços Nem procura tocar os meus cabelos Eu prometo beijar seus tornozelos Nos seus lábios carnudos vou beijar Se eu trofela no seu corpo cortar Eu arrumo uma faca e uma trofela Uma noite de amor sendo com ela Vá no resto da vida sem a mão Vá no resto da vida sem a mão Vá no resto da vida sem a mão Ainda sempre avisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Amém? Ainda sempre avisando, desocumpe a cadeira. Ainda sempre avisando, desocumpe a cadeira e vai embora. No repente eu não acho que me partam pra fazer os repentis que eu tenho. Pra na ata manter esse meu leigo, só não pode você na minha ata. O seu lobo é o retalho de chibata, a barriga é o retalho de espora. Tô achando que o negro de Aurora era preto e já tá branco ficando. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Você anda ao meu lado, sopadece. Porque é um poeta tão miúdo, quer cantar, mas não sabe do estudo. Entendo ele na história e não conhece. Quando está do meu lado, ela adoece, fica logo amarelo que descolha. Vai ali pra calçada e tem um folha com o diabo tangente e dois puxando. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Eu estou entre os quatro e entre os pós, porque tem a melhor mercadoria. Já você não possui a cantoria, além disso o problema tem na voz. Que não canta dos graves e dos memórios e se mudar no agudo ela piora. Com a noite se lhe viu como uma escola, hoje a noite eu cantar só lhe ajudando. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. O trabalho da gente está desfeito, porque está esse homem sem saúde. Se nascer para ser um artista de virtude, ele é um poeta de defeito. Quando acerta o paião não acha jeito, quando diz o revento é meia hora. E uma poeta de doidos ouro agora, se ele não for pelado, está ficando. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Nessa árvore eu não sou nenhum estranho, escorando a viola do meu peito. O defeito de quem não tem meu jeito é pensar que nasceu do meu tamanho. Não se banha na água que eu me banho, onde eu moro, seu corpo nunca mora. O seu cérebro acadêmico não mesora as estrofes que eu estou planejando. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Se não sabe cantar, desocumpe a cadeira, desocumpe a cadeira, desocumpe a cadeira e vai embora. Quando faz um repente ele vacila, parecendo que alguém não tem juízo. Não conhece qual é o prejuízo de quem canta comigo e perde a filha. Que o bicho na mata é um gorila, que o peixe do mar é uma cora. Que Osama passou e torna-bora, você não sabe disso nem sonhando. Se não sabe cantar, improvisando, desocumpe a cadeira e vai embora. Nessa arte cantando eu sou a prova dos poetas da minha profissão. O maior dessa minha geração, hoje eu sou o segundo Vila Nova. Sua roupa ainda vai com a cor nova, mas se eu der um aperto descolora. Se eu der um apiso o povo chora e é o jeito eu cantar, só lhe apertando. Se não sabe cantar, desocumpe a cadeira e vai embora. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Minha mãe para mim foi sempre aquela Que eu não posso esquecer seu endereço No trabalho onde estou não a esqueço Quando deito na cama penso nela Quando peço uma prece lembro dela E ele sempre lembra a sua afeição Pra tirá-la de mim não há razão E essa pedra de amor não tem idade Minha mãe virou peça de saudade No museu imortal do coração Não tem idade Não tem idade